Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Couto Tatu aqui com o review mais pedido do ano, a tal da Ultra Pen 2. Em primeiro lugar eu queria agradecer a um inscrito aqui do canal, ele preferiu não se manifestar, que eu não divulgasse o arroba dele, o nome dele, mas ele foi muito gentil de me emprestar essa máquina, tinha muita gente pedindo, e pra quem não sabe, eu sou patrocinado pela Dekalab, eu tô tentando parar de gastar tanto dinheiro com máquina também, que é um vício meu, então eu já tava falando, galera, eu sei, eu quero muito testar essa máquina, fazer review também, mas não rola de comprar, pô, 4 mil reais pra eu testar uma máquina que eu sei que eu não vou ficar, porque na prática eu uso só as máquinas da Dekalab, eu gosto muito de testar material, sempre dou feedback pras marcas quando elas me enviam, mas a Electric não vai me enviar, então falei, é, vocês vão ficar sem o meu review, mas não, porque esse inscrito foi muito legal e me mandou o kitzinho completo aqui da Ultra Pen 2 pra eu fazer o review, testar bastante, ficar o tempo que eu quisesse e produzir esse conteúdo aqui pra ajudar vocês. Então, brigadão, meu querido, e fica aí a ideia pra vocês também, sou um cara bacana, de confiança, então se tem algum review aí que você acha que poderia beneficiar outras pessoas, pode combinar comigo, me manda o material, pago o frete de ida de volta, faço o teste, mil maravilhas, beleza? Foi uma coisa muito bacana, não é a primeira vez que acontece, é a primeira vez que ele me manda, mas já tivemos mais dois inscritos fazendo isso aí pra gente, tá? E eu fico muito feliz, porque eu faço isso aqui na boa vontade mesmo, não ganho dinheiro com o YouTube, propriamente, sendo bem aberto, inclusive, eu ganho em torno de 500 reais a cada 3 meses no YouTube, então, na prática, é basicamente nada, eu faço vídeo pra ajudar a galera mesmo, pra espalhar conteúdo e informação de qualidade, sacou? Então, ver pessoas que entendem isso e também querem ajudar é muito prazeroso pra mim e me instiga a fazer cada vez mais vídeos. Então, sem mais delongas, bora falar dessa maquinite aqui, super comentada no mercado atual brasileiro. Essa aqui é a Ultra Pen 2, tá? E eu já vou começar na sinceridade de sempre, galera, minha primeira impressão não foi boa. Comparando com a Ultra Pen 1, que eu vou deixar a imagem aqui na tela, eu acho que a construção da máquina decaiu muito. A Ultra Pen 1, pra mim, ela tem um caráter, um acabamento mais premium, sabe? Uma coisa mais elaborada, mais gourmet, mais bacana, que realmente justifica o preço. O sistema é bem parecido, né? O amortecimento já existia na Ultra Pen 1, funcionalidade ótima. A vantagem, supostamente, é que ela funciona com essa fonte, que tem muito mais função, é mais prática, mais ergonômica. Ela também funciona com a Power 1, que tem até um review aqui no canal também, vou deixar no card, né? Mas essa fonte aqui é muito mais interessante. Em questão da Pen em si, eu achei que decaiu muito, é muito simples, me lembrou muito a Pen 2, que pra mim foi, de certa forma, um fracasso. Ela foi meio que um projeto que foi vendida e anunciada, e não era tudo isso, tanto que nem foi vendida por muito tempo, né? Então ela é muito parecida, inclusive esteticamente ela é muito parecida com a Pen 3 também, e essa eu sei que é uma boa máquina, diferentemente da Pen 2, que eu realmente me decepcionei muito, a Pen 3 é muito boa. E é muito parecida com essa aqui, só que a Pen 3 é muito mais barata que essa. E falando nisso, a Ultra Pen 2, que é essa aqui, ela tem um valor atual de R$ 2,499, e eu acho, na minha humilde e sincera opinião, muito caro pra essa maquininha aqui, do jeito que ela seria por esse preço, né? Que é com a entrada RCA, esse aqui, pra você usar a máquina com fio, ou meio que já passou, sabe? Talvez uns anos atrás isso seria ótimo. A tecnologia dela é realmente muito boa, encaixa legal, mas não justifica R$ 2,500, né? Você pode comprar aí máquinas, por exemplo, aquela AVA EP10, que é sem fio, muda de curso por esse valor ou até menos. Você pode comprar a EZP3 Pro também, que tem o melhor custo-benefício atual do mercado. Então pagar esse valor por uma máquina com fio não justifica mesmo ela ter um recurso de amortecimento. Essa é a minha opinião, não é a verdade absoluta, ok? Eu não faria o mesmo. Eu, às vezes, juntaria um pouco mais, pegaria uma Decaleb Amisa, ou pegaria uma dessas duas que eu falei, a EZP3 Pro ou a AVA EP10, que também muda de curso ali, são sem fio, ótimo motor, ótima marca, né? Então é sucesso. Então, na maior parte do tempo, eu vou estar falando aqui sobre o kit completo, tá? Que eu vou apresentar aqui pra vocês. Mais uma vez, obrigado ao inscrito que me enviou, tá? Esse aqui é o Travel Case. Eu esperava que fosse um pouquinho menor. Eu achei ele bem trambolho. Eu acho que pra uma viagem em si, ocupa muito espaço, né? Aí vem aqui dentro, eu não sei se sempre vem assim, ou foi ele que deixou organizado? Ele deixou com a nota fiscal também, pra eu ver tudo certinho. Aqui tem termo de garantia, QR Code pro manual. Eu não sou muito fã disso. Não é um grande problema, porque tem manual, então tá de boa, né? Aí tem aqui adesivo, cartão de garantia, QR Code, certificado de autenticidade, né? Tá aqui também. Então vários papéisinhos ficam aqui nesse envelope, muito bacana, muito organizado. Eu só prefiro que o manual esteja já aqui impresso, né? Isso de QR Code pro manual me incomoda um pouco, mas beleza. Aí virando aqui, tudo super protegido, tá? Super encaixado, muito bacana. Então vem aqui o carregador pra duas baterias. Duas baterias dessa gordinha de 2.000 mAh. Esse kit dele vem com três, mas o normal que é vendido no site são duas, tá, pessoal? E aí esse kit tem um valor de 3.742 reais hoje. E pode ser até 10 vezes sem juntos. Aí aqui a gente tem a Power 3, que queria dizer também, não faz sentido nenhum, porque não existe a Power 2. Como que pulou da 1 pra 3, gente? Alguém me explica? Por obsequio? Enfim, detesta essas coisas que não fazem sentido. Aí tem o adaptador RCA, né? Pra caso você não queira usar com a fonte, nenhuma bateria esteja carregada, sei lá. Na minha cabeça também não faz sentido. Você tem a opção de usar sem fio, pra que usar com fio? E aqui é o cabo carregador, né? E aí só não vem a tomadinha. Aí você usa o seu próprio adaptador e beleza. Então, como eu disse, também tem a ferramenta de ajuste, óbvio, do amortecimento, que é a maior vantagem desse material, né? Então todo review eu vou fazer falando sobre o uso dela com a fonte, que eu acho que se torna mais interessante e justificável. De cara eu digo que eu achei esse preço um pouco saudável pro que ela entrega, pensando muito no acabamento também. Eu vou fazer um review sobre a fonte separado um outro vídeo, mas me frustrou muito, me decepcionou muito. Esse visor dela é um plástico. Gente, eu nunca vi isso na minha vida, que, pô, me desculpa a sinceridade, mas que vagabundagem, pô. Você paga 4 mil reais, bem dizendo, o material, o acabamento da versão anterior, que era a Ultra Pen 1, era muito mais bonito, robusto, refinado. Isso aqui tá muito simples, eu entendo que talvez tenha sido pra baratear um pouco, né? Porque o custo de anodizar a máquina, de fazer aquele molde talvez aumente. Mas, pô, às vezes tão arredonda pra 4 mil, entrega um equipamento premium, sabe? Essa é a minha opinião, porque considerando o preço de máquina nacional, 3.700 já é um preço de luxo pra máquina nacional, né? E até as internacionais estão caindo cada vez mais, as chinesas estão chegando com um preço super atrativo e tecnologia de ponta também, como a gente vê na EZP3 Pro, nas Dekalabs, nas Avas, entre outras máquinas, né? Então, pô, ou você cobra mais, entrega muito mais, mas em todos os aspectos, funcionalidade, visual, ergonomia, peso, tudo, ou você bate de frente com preço e entrega algo assim. Eu acho que isso aqui é legal, se fosse mais barato. Fiquei muito decepcionado, até as máquinas mais baratas, o visor é um vidro, gente. Um acrílico duro, que seja, isso aqui é um plástico, uma película, parece muito vagabundo. É a minha opinião, me desculpa a sinceridade, tá? Eu me decepcionei. Mas, em contrapartida, as funções da fonte me maravilharam bastante, achei bem útil, bem interessante. Aí vem com essas baterias, você tem a opção da fonte Slim, que usa uma bateria menor e ela é 30 gramas mais leve. Não é grande diferença, eu não acho que faça sentido. Essa bateria tem 2.000 mAh, no site fala que dura até 16 horas, eu duvido muito, não foi minha experiência. E num vídeo do Paulo Fernando, ele fala que dura até 8 horas. Isso tá bem mais plausível, é mais ou menos o que eu alcancei aí, tá? Com voltagens baixas, com voltagens altas, acho que não dura nem 8 horas. Já a outra, bateria menor, né, pra outra fonte que é a Slim também, tem 30 gramas a menos, 900 mAh. E o que o próprio Paulo Fernando falou é que ela vai durar em torno de 1 hora e meia, 2 horas, com uso tradicional. Eu acho que é muito pouco tempo, não justifica muito. Talvez uma pessoa que faz fine lines simples, que são trabalhos mais rápidos. Mas, pô, 30 gramas a mais, pega essa, você vai carregar uma vez na semana, ou nem isso, sabe? Então, ela é bem funcional, me surpreendi também um pouco negativamente, mas não é um problema com a vibração e o barulho. Ela tem essa função aqui, que eu acho que tá ligada, deixa eu ver. Tá ligada a função de deixar na bancada para de funcionar, e na hora que a gente pega de novo, ela liga. O ligar é muito rápido. O de deixar na bancada e ela parar, leva um pouquinho mais de tempo pra ela perceber que ela foi deixada. Não incomodou algum, de boa, eu só esperava que fosse mais rápido, mas nenhum problema. E qualquer vibraçãozinha, ela já saca que ela ligou. Então, tá aqui parada, ó. Costei, já era. Já ligou, sacou? Aqui a gente vê os hertz, voltagem, tempo de tatuagem, bateria, amperagem, e dá pra trocar várias coisas. Tem taxímetro e muitas outras coisas que eu vou deixar no vídeo sobre a fonte. Aí aqui eu tô desligando ela. Gatinho indo dormir e desligou. A função dos cliques de amortecimento, galera, é realmente impressionante, tá? Funciona muito bem, me lembrou muito a Cobra, da Ink Machines, que é tipo a máquina mais cara do mundo. Mas, essa é mais funcional do que a Cobra. Então, aqui a gente dá os cliques. Infelizmente, não tem nada visual pra você saber em qual padrão você tá ali. Se não me engano, são 30 cliques, ou em torno disso. Mas não dá pra olhar e ver, ah, eu tô no 16. Não, você tem que rodar até o final e ir contando. O que não é muito bacana, mas tudo bem. É porque na Cobra, por exemplo, você consegue ver no hardsoft, você vê onde tá mais ou menos. Ah, tá na metade, tá aqui, tarará. Eu acho melhor, mas na Cobra você tem que tirar o grip inteiro ou fazer meio sem olhar. Então, aqui com os cliques eu achei mais prático, mais certeiro. Você não precisa nem abrir, né? Aqui eu abri mais pra mostrar que ela é desse jeito. Aí, aqui tá com pouco amortecimento. Meu dedo tá descendo um pouquinho, ó. Se eu soltar, né, desce muito e nem tá no máximo. Ela fica, tipo assim, de seca, seca, seca a muito macia. Na própria ferramenta de fazer esse ajuste, fica aqui um ícone de mais e menos. Tá vendo? Mais e menos. O mais é mais duro. O menos é de menos duro. Então, você sabe aí qual direção rodar. Tá super intuitivo, super prático, funciona super bem. Não sinto que ao longo do tempo isso vai estragando ou piorando. É um sistema de molas aí, já vi, semelhantes em outras máquinas. Mas, desse jeito, com essa ferramenta patenteada pela Electric King, que é um dos melhores que eu já vi. Extremamente funcional. Uma coisa que não me agrada é eles falarem que toda nova máquina, todo novo lançamento é a máquina perfeita e vai substituir bobina e batem muito nessa tecla, só que sempre mudam. E é a próxima máquina que é a boa e eles param de falar do anterior. Então, às vezes eu sinto que eles têm muita pressa nos projetos, sabe? Em vez de desenvolver um pouco mais e realmente segurar ali, não, essa é a máquina top por dois anos, três anos, sei lá. Quanto tempo a Cheyenne não lança uma nova máquina? Inclusive, eu acho que já precisa. Mas, pô, eles inovam cabuloso e eles ficam um tempo desenvolvendo a próxima grande inovação. Porque o que eu vejo muito na Electric King, que não me agrada, é essa empolgação de, ai, vamos lançar o novo avanço do mercado, a melhor máquina do mundo, arararará. Aí lança e, às vezes, o feedback da galera não é bom, porque faltou testar mais, né, desenvolver um pouco mais. E é uma decepção e pega mal pra marca e, tipo, três meses depois eles já tiraram a máquina de linha, falam como se ela nunca tivesse existido. E isso não é muito bacana, né? Então, é melhor investir um pouco mais. Mas eu já tô sendo, falando minha opinião demais e não é sobre isso, é sobre o material em si. Outra coisa que eu já imaginava, e era como eu imaginei, pra mim é uma grande decepção, é a questão da ergonomia. Ela vibra muito, ela faz um barulho alto, mas o barulho não é problema, só que ela é muito alta. Tipo assim, sem a fonte é uma máquina de fio normal ultrapassada, porque não existe máquina com fio em 2024, né, galera? Pô, daqui a pouco já é 2025 que você paga quase R$3.000, R$2.500 numa máquina com fio? Não. Então você vai pagar R$4.000, que eu acho muito pro que ela entrega, mas principalmente pela ergonomia, tamanho e o acabamento, que pra mim ferra muito. Pô, aquela máquina da EZ, a P3 Pro, que vai ter review aqui também futuramente, você paga no máximo R$2.000 nela, e ela tem um acabamento que dá um pau nisso aqui. É um acabamento bacana, a máquina é tipo desse tamanho, que querendo ou não dá muita diferença, uns dois polegares a mais praticamente, né, e questão de ergonomia, como a bateria tá aqui em cima, e ela fica alta, tem um movimento pendular, um contrabalanço aqui, que não me agradou nem um pouco, mas eu sabia, visualmente, só de ver na internet, eu sabia que essa máquina era alta, mais do que o normal. Outra coisa que me incomoda é o fato de que o design da bateria não tem nada a ver com a máquina, parece que você colocou uma coisa que não era pra estar aqui, sabe? É maior, é mais grosso, é uma parte quadrada no meio de uma arredondada, e a máquina tem essa coisa super básica, toda arredondadinha, minimalista, simplesmente não cola pra mim, não curti. Talvez se o grip, se você pegar o grip mais grosso e pesado, talvez o contrapeso fique melhor, mas aí eu não tenho propriedade pra dizer, já que eu não testei. Eu acho que a máquina, realmente, em questão de funcionalidades e mecânica, ela entrega, sim, tudo isso que é dito, ela é realmente incrível de pigmentação, essa coisa de amortecer também é muito boa, mas a Ultra Pan 1 também já fazia isso, né? Que fique claro em questão de acabamento, de estética, de ergonomia, eu acho a Ultra Pan 1 muito mais legal, só que essa bateria dá um pau na bateria Power 1, ok? Ainda assim, eu esperava mais da bateria, esperava mais do conforto de usar essa máquina, mas seria muita ignorância da minha parte dizer que é ruim. Então, diante de tudo isso que eu disse, se você ainda tem vontade de comprar a máquina, vai fundo, eu não acho que você vai se arrepender. Por outro lado, tenha em mente que com 3.750 reais, tem várias outras máquinas que você pode comprar, com acabamento mais legal, com funções bacanas, tipo a troca de curso aqui, bem fácil e prática, né? Algumas até com amortecimento, outras com um motor superior a esse, mas sem essas funcionalidades, e que estão sem fio. Isso é uma outra coisa que não me desce, porque em meados de 2024, estão fabricando e anunciando como uma grande inovação uma máquina que tem bateria acoplada. Isso aqui é basicamente uma venda casada, né, galera? Você vai pagar 2.500 numa máquina, ou você vai pagar 4.000 nela com a bateria acoplada. Obviamente, só é considerável, ao meu ver, se for com a bateria acoplada. Mas então, por que se você está pensando em usar a máquina, em vendê-la com a bateria, por que você já não faça em fio com uma bateria legal, que encaixa esteticamente na máquina, que forma uma unidade, sabe? Isso me incomoda muito. Que aí já vai para um lado quase designer, meu. Designer de produto, tá? Mas, pô, é outra coisa. Deixa eu elogiar. Esse encaixe aqui é muito prático e fácil. Ela não fica bamba, ela não fica girando. Tanto com o SA quanto com a bateria. Com a pequenininha, eu tenho certeza que é a mesma coisa. E, que fique claro também, a pequenininha não é menor, é só que a bateria que entra nela, ela é mais fina, tá? Tanto que o nome dela no site é Slim. É a Power 3 Slim. Ela é mais fina, ela não é menor em altura. Porque se fosse, talvez valeria a pena. Pela questão do contrapeso. Se ela fica mais baixa, às vezes ia ficar mais confortável. Eu, Pedro Couto, não compraria, não indicaria muito para os meus amigos próximos. Eu traria outras indicações, como eu já disse no vídeo várias vezes aqui. Mas, não é uma máquina ruim de jeito nenhum. Pelo contrário, ela é extremamente eficaz, muito boa. Então, se você, por exemplo, é um grande fã da Electric King, gosta do material, eu acho que essa é, sim, uma das melhores que está rolando no momento, tá? Mas, também digo que é 99% certo. Daqui um ano, no máximo, eles devem lançar uma máquina que é, de fato, sem fio, e melhor que essa. Que é o que eles têm feito o tempo todo, né? Tipo, passa seis meses, um ano, tem uma máquina muito melhor, e eles falam de falar da outra. Agora mesmo, estão batendo muito na tecla da NanoPen Deluxe, né? Que já mudou de nome 70 vezes, inclusive, no Instagram, a galera falava NanoPen 2, eu falava, NanoPen 2 já existe. NanoPen Premium, NanoPen sei lá o que, NanoPen 3, de tudo. Agora, a Deluxe parece que firmou nesse nome. Ela parece muito boa também. O acabamento também lembra um pouco da cobra embaixo. Eu suponho que é bem melhor que essa, menor que essa, mas não tem o ajuste de amortecimento. Só que a máquina vai ser feita para você, então ela deve durar muito tempo. Enfim, acho que eu já estou me prolongando muito. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Agradeço aí ao querido inscrito que enviou essa máquina. Queria dizer a minha opinião final, que é, vai fundo, se diante de tudo que eu disse no vídeo ainda te interessa. Você não vai se arrepender. Caso você queira indicações também, ou dúvidas, comenta aqui. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ajuda bastante. Indica para um amigo. Dê sugestão de próximos vídeos aí para a gente. E é nóis, galera. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais, principalmente o Instagram. E se você gosta da minha didática, do jeito de explicar as coisas, lembra também que eu tenho cursos online, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Principalmente o Dominando o Minirealismo, que é meu curso mais completo. E ele não é só para quem quer trabalhar com o Minirealismo. Tem informações técnicas ali incríveis para qualquer estilo. Detalhe, já deixando bem claro, não é um curso para começar a tatuar. É para quem já tatua. Você pode até ser iniciante, mas não conte que eu vou te ensinar a tatuar no curso. Ok? Obrigadão, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.